Meu Deus do céu, velho, eu não tô nem em live, meu coração, pelo amor de Deus esse cara. Marcos, pelo amor de Deus, Marcos, você quer me matar do coração? Hey guys, eu sou o Loki e você está na Taverna Retro, então muito obrigado pela sua presença. Hoje tô trazendo pra vocês aqui Castlevania Advance Collection, que como diz o nome, é uma coletânea de jogos de Castlevania do Game Boy Advance, que acabou de sair pra várias plataformas. Nós temos aqui, olha, ele saiu agora dia 24 de setembro, tá disponível pra Nintendo Switch, PC, ou é? Isso não faz o mesmo sentido. Não saiu nem pro Play 5, nem pro Xbox Series X. Talvez saia depois. Mas o que importa é que você vai poder jogar Castlevania no Playstation, no Xbox, no PC e no Switch. E eu devo dizer, cara, não é todo dia que canais pequenos como o meu recebem chaves de empresas grandes pra jogos de lançamento. Assim, tudo bem que não é bem lançamento, né? Mas estamos aqui, Castlevania Advance Collection, então é nóis Konami. Se é a sua primeira vez aqui na Taverna, pode se inscrever, porque eu vou continuar trazendo conteúdo sobre jogos retrô e consoles portáteis aqui nesse canal. E se já é de casa, deixa um like e um comentarizinho aí, só pra eu saber que você assistiu. Como você já deve ter percebido, esse vídeo não tem roteiro, então o que será, será. E bora parar de enrolar. Vamos lá, guys. Castlevania Advance Collection. Temos aqui o Circle of the Moon, o Harmony of Dissonance, o Castlevania Area of Sorrow, que pra quem não sabe é um dos melhores Castlevanias que tem aí de toda a franquia. E temos aqui o Dracula X, que na verdade é o Rondo of Blood pra Super Nintendo, não é do Game Boy Advance, mas ele tá aqui por algum motivo. A primeira coisa que eu vou falar logo de cara é que essas artes aqui tão muito legais. Todas as vezes que eu vi essas artes aqui na internet, cara, elas estavam com uma qualidade muito ruim. Eu não sei se elas foram remasterizadas ou se elas foram só exportadas aí numa qualidade melhor, o que não deixa de ser uma remasterização, né? Mas enfim, as artes tão muito lindas aqui, elas sempre foram lindas, só que agora a gente tem a oportunidade de vê-las aqui, uma qualidade show. Além dos jogos, vai ter também aqui, vai ter não, né? Já tem aqui uma galeria onde a gente pode ver aí algumas artes, concept artes aí. Pô, muito maneiro essas aí do Circle of the Moon. E acredito que vai ter de todos os jogos aí, vou andando aqui pra frente. Tem bastante arte legal, cara. Essa daqui já é do Harmony of the Soness. Muito maneiro, cara. Bastante conteúdo extra. Tem aqui o Music Player com as musiquinhas, blá blá blá. E aqui você vai poder escolher entre a versão americana, europeia e japonesa do jogo. Legal, tem algumas opções aqui, mas o que interessa de verdade são os jogos. Eu, assim, tem várias coisas que eu faria nesses jogos se eu fosse relançar. Eu acho que nada foi feito. Eu tô torcendo pra não ser uma emulação direta, mas eu vou abrir aqui alguns... Eu já zerei esses três jogos, então, na verdade, eu não zerei o Drácula X, mas eu zerei esses três aqui do Game Boy Advance. E eu acho que eu consigo lembrar e consigo dizer se tem alguma diferença bem relevante, assim, pra gente poder destacar. Logo de cara, então, eu vou abrir o Harmony of the Soness, é o que tem mais tempo que eu fiz. Cara, esse jogo tem uma parada que eu não gosto muito, graficamente, que é esse outline azul aí, ao redor do personagem. Como vocês podem ver, ele poderia ficar só na hora que ele dá o dash ou na hora que ele dá o pulo, né? Mas ele fica o tempo inteiro. Bem desagradável pra mim. Tem, inclusive, algumas hackrons aí que consertam isso, deixam o gráfico do personagem mais condizente com o cenário e com todo o resto. Eu gostaria que eles tivessem mexido nisso, mas, infelizmente, não mexeram. É o mesmo jogo, cara. É o mesmo jogo. Tá exatamente igual. É como se fosse uma emulação. Uma emulação de ótima qualidade, diga-se de passagem, mas é uma emulação. Não tá rolando nenhuma diferença relevante aqui a ponto de mudar a experiência. O controle não parece estar apresentando nenhum tipo de atraso, nem de input lag, nem nada. Eu gostaria de poder remapear aqui esses comandos, porque ele tá com um comando igualzinho no Game Boy Advance. Inclusive, deixa eu ver se dá pra fazer isso aqui. Start, Select é o mapa. Aqui é o menu do jogo mesmo. Ah, beleza. Aqui tem algumas opções de controle. Ctrl-C. Ah, você pode mapear do jeito que você quiser. Aí, maravilha, pô. Vou botar o ataque aqui no quadrado. O dash pra direita na bola. O dash pra esquerda no triângulo. Beleza. É só isso. Ele dá até um red pra ver se você tá pronto pra voltar pra emulação. Então, beleza. Agora sim. Agora os comandos estão do jeito que eu gosto de controlar. Mas não pode ser. Ia cair a mão pros caras fazerem dois sprites a mais só pro boneco empurrar a caixa. Pior que toda vez eu reclamo da mesma coisa, né? Esse foi o primeiro Castlevania que eu joguei, que era de chicote, né? Antes eu só tinha jogado o Symphony of the Night, antes dele. E esse daí foi o primeiro Castlevania que eu joguei de Belmont mesmo. E aqui talvez já tenha algum boss, né? Vamos ver o que que tem aqui. É o morcegão, né? É o morcegão, velho. O morcegão formado por outros morcegos menores. Agora, uma parada que eu lembro nesse jogo, cara, é que tinha um negócio do Spellbook. Eu tenho alguma? Não, não tenho nenhuma magia do Spellbook. Eu quero pegar pra mostrar. Antes de eu sair aqui do Harmony of the Sonence, eu quero mostrar pelo menos uma Spell aí pra vocês verem como é que ele modifica as armas. Porque é muito maneiro. Essas armas aqui, tipo o machado, por exemplo, quando você pega essas Spells no mapa e você equipa, ela modifica como ficam as armas. Aí tem de fogo, tem de gelo e tudo mais. Então, eu quero mostrar pra vocês antes de sair desse jogo. Será que eu consigo matar um morcegão aí sem tomar hit? Dá pra fazer, só não ficar afobado. Tem que ir com calma. Aí dá pra fazer, dá pra fazer. Ai, quase que eu tomo ali do foguinho. Nessa hora aqui, por exemplo, que ele vai pro chão, daria pra ter usado uma Spell. Só que, como eu não peguei nenhuma ainda, eu vou ter que matar na chicotada. Mas Belmonte é pra isso mesmo, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Peraí, o cara não morre não, mano. Tô meia hora aqui. Aí, ó. Morreu, finalmente. Esse jogo é maneiro pra caramba, cara. Opa! Temos achievements nessa versão? Agora sim, mano. Agora sim. Então peraí que eu vou mostrar os achievements. Ó, tá aí minha Steam pra você que ainda não me adicionou, me adicionar agora. E aqui tá o Castlevania Advanced Collection. Vamos dar uma olhada nos achievements. Hum, que preguiça, hein, Konami? Não é o mesmo ícone, não. É o ícone diferente aqui, ó. Tá vendo que isso aqui tem uma artezinha do morcego aqui, né? Que foi o achievement que eu acabei de pegar. Mas parece que todos eles são, tipo, uma medalha com uma estampinha da parada. Podia ter feito um trabalho melhor. E se desse pra eu fazer, em uma tarde eu fazia aí as imagenzinhas dos achievements. Mas ainda assim eu acho vantagem. Porque se você já zerou esses jogos aí, seja no emulador ou no GBA, você tem a oportunidade de pegar achievements aqui, o que adiciona ao jogo um fator de rejogabilidade imenso, né? Só seria engraçado se eles tivessem copiado os achievements lá do Retro-Attivements. Fica aí o questionamento. Será? Eu não vou lá conferir. Se vocês quiserem conferir, deixa aí nos comentários depois. Bom, essa franquia é muito inspirada mesmo. 200 anos jogando Castlevania e eu continuo ficando impressionado com a arte, com o nível de detalhe, cara. A direção de arte. Não é nem questão do gráfico em si. É a arte mesmo, sabe? Quais as decisões, as estéticas. Ó, tá vendo esse item aí? Conforme eu tinha prometido, ó lá, Ice Book. É que faria mais sentido se fosse em páginas. Se você tem um livro de feitiços, você vai encontrando as páginas do livro. Não vários livros, mas tudo bem, tudo bem. Passa o pano. Ice Book, aqui a gente tem... Deixa eu ligar ele aqui, que ele tá desligado. Pronto, agora tá ligado o livro do gelo. E aí aquela magia que era só um machado, você usa e ela se torna uma parada muito mais fuderosa do que só um machado. Usar como inimigo. Ele sempre joga no chão. Não importa se você estiver no alto ou se você estiver no chão, ele dá uma elevada e joga a magia no chão. Enfim, como eu tinha prometido, mostrar a magia antes de sair do jogo. Agora vamos sair aqui e vamos... Peraí, peraí. Tem bem save state aqui, né? Nessa parada. Então vamos dar um save state aqui. E... Ué, salvou? Salvou. É, tem save state. É oficial, então pode. Vamos sair daqui e vamos lá pro... Circle of the Moon. Circle of the Moon, inclusive, eu zerei lá na Twitch. E agora que eu tô com essa coletânea aqui, eu tô com vontade de fazer, de repente, o Aria of Sorrow lá. Pra você que gosta de assistir lives, me segue lá. Link tá na descrição. Vamos abrir aqui o Circle of the Moon. Eu zerei esse jogo recentemente, então eu não tô com muita paciência de ficar muito tempo nele. Então só vamos mostrar aí o comecinho e ver se tem alguma coisa relevante, se tá tudo funcionando direitinho, se tá com input lag. Fazer aqueles testes básicos só pra gente não dizer que não abriu, né? Mas eu quero ir logo lá pro Aria of Sorrow. Esse jogo aqui tem um sistema interessante com as cartas, que você vai pegando as cartas conforme você derrota os inimigos. E cada combinação diferente de cartas te dá acesso a uma habilidade diferente. Essa daqui, por exemplo, que eu tô usando, eu posso... morrer. Como eu estava dizendo, esse jogo tem um sistema interessante de cartas. E cada inimigo que você derrota, ele tem a chance de dropar uma carta. E essas cartas, quando você vai combinando, elas podem liberar habilidades específicas de acordo com a combinação que você utilizar. Um defeito desse jogo, no começo pelo menos, é que a movimentação é muito lenta. Depois você pega até uma habilidade de correr, mas agora no comecinho, cara, é muito devagar que o personagem se move. Aí é um pouco irritante. O pulo dele também não vai muito longe. Aí, consegui subir de level, matei o bicho e não dropou nenhuma carta. Mas que maravilha! Olha lá, tinha acabado de falar. Aqui a gente pega a botinha e aí quando você dá dois tapinhas pra direita ou pra esquerda, ele já pode andar correndo, né? Por mim, ele nem andava nunca. Por mim, ele só corria o tempo todo, né? Mas, infelizmente, não dá pra você habilitar essa opção. Bem, agora o que eu quero fazer são duas coisas. Quero conseguir achar mais uma carta pra fazer uma combinação aqui. Meu Deus do céu, velho! Eu não tô nem em live. Meu coração, pelo amor de Deus, esse cara... Marcos, pelo amor de Deus, Marcos, você quer me matar do coração? E aí tá vendo que toda vez que eu acerto um Skeleton Bomber, aparece ali uma cartinha na direita. Aquela notificaçãozinha pra dizer que eu já tenho a carta dele. Agora que eu matei o Bonehead e eu não tenho a carta do Bonehead, ele mostra aquela interrogação ali no lugar da carta. Só que essa notificação aí, spamando o tempo todo, é um pouco chata. Aí, aqui, dropou a cartinha do Bonehead. Aí eu vou pegar e aí a próxima vez que eu atacar um Bonehead, aparece já aquela animação ali da carta adquirida. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o sistema de cartas. Na verdade, só pra complicar um pouco mais, ele não bota o nome do inimigo, o mesmo nome da carta. Por exemplo, ali a carta do Skeleton Bomber é a carta Mercury e a carta do Bonehead é a Salamandra. Mas tudo bem, não tem problema. Misturou aí a carta 1 com a carta 2. Aí quando você aperta o botão da habilidade especial, que eu configurei pra ser o L, e eu acredito que no GBA seja o L mesmo, ele ativa esse modo aí. E quando você ataca, ele já ataca com o Chicote de Fogo, que é a combinação ali das duas cartas que eu usei. Isso aí, nesse jogo, cara, tem várias combinações diferentes de cartas. E cada combinação diferente de cartas vai funcionar melhor pra um tipo de inimigo. Tem alguns chefes, cara, que é praticamente impossível de se matar sem a combinação certa. Fica muito difícil. E aí agora, com certeza, com o lance dos achievements, vai dar pra você pegar a achievement de conseguir capturar todas as cartas e tudo mais. Já não sei pra onde ir, é porque o efeito Metroid começou aqui no Castlevania. Mano! Dá pra andar por baixo! Que desgraça! É só abaixar e apertar o pulo. Eu não lembrava disso, velho. Ah, não. Agora eu vou ter que voltar lá pra cima. Ó, vai ser aqui em cima, então. Olha a porta aí, ó. É essa sala mesmo, cara. Agora eu não lembro se ele é de fogo. Acho que ele não é de fogo, não. É o cenário que é de fogo. É, é o cenário que é de fogo. Tem que lembrar como é que faz pra matar esse leão aí. Sabe um questionamento muito pertinente que me veio agora? Por que será que eu tô chamando o bicho de leão se ele é um lobo? Aí, toma na bunda. Aí, toma na bunda. Ah, virou de frente. Quando ele uiva é melhor ficar abaixado aqui, ó. Isso. Agora o que ele vai fazer? O raio laser da morte. Não, esse daí não tem saída, velho. Desceu. Correu pro outro lado. Eita, o raio. Esse daí não tem o que fazer, cara. Tô quase morrendo. Será que ele tá quase morrendo também? Aê, mais um achievement. Será que aparece o achievement na gravação pra quem tá assistindo? Não aparece nada. KKKKK. Cara, eu lembro de ter passado tanta raiva com esse lobo quando eu joguei pela primeira vez. Jogar em live é muito mais difícil, cara. O lobo foi tranquilo aqui. De Circle of the Moon. É isso. E agora, óbvio que eu deixei o melhor pro final. Vamos experimentar um dos melhores jogos de todos os tempos. Castlevania Area of Sorrow. Mano, esse é um dos meus jogos favoritos, cara. Ele tem um sistema muito maneiro de almas também. Bem parecido, inclusive, com o sistema de cartas lá do Circle of the Moon. Só que aqui, no caso, ao invés de você combinar as almas umas com as outras, você tem a opção de usar uma de cada categoria. Então, acho que a vermelha é ofensiva, se não me engano, que é esse que eu já tenho. A azul talvez seja defensiva, eu não lembro direito. E eu sei que a amarela é utility. Então, tipo, a amarela permite você pular em lugares mais altos, permite você planar. E libera algumas habilidades que permitem você chegar em lugares que não dá pra chegar antes de pegá-las. É o famoso backtracking, né? E esse pedaço aqui do castelo, pessoal, parece o quê? Caraca, meu, eu joguei uma lança aleatoriamente, matou um dos bichos ali. Backdash by pressing L. Então, vamos apertar L aqui. Ele dá um dash pra trás. Agora, toda vez que você ataca um mob e fica subindo aí essa notificaçãozinha, confesso que é meio chato. Tomara que dê pra desabilitar isso. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma opção aqui. Gadget Settings. Aqui, sou o Gadget, dá pra desligar. É isso mesmo. É isso aí? Não, off. Mano, não é pra falar mal dos outros dois, não. Porque todos esses jogos que vêm nessa coletânea são muito bons. Eu já zerei os três. Mas esse daqui, mano, Area of Sorrow, é muito superior, cara. Se você for pegar a coletânea, eu recomendo que você comece por esse aí. Até se você for pegar, de repente, no emulador, no Game Boy Advance, pra você experimentar, eu recomendo que comece por esse, cara. Ele é muito superior em tudo, velho. Em trilha sonora, em arte, gráfico. Até o visual do personagem, cara, tem uma característica mais única, mais particular. E ele lembra muito o Symphony of the Night também, cara. Em vários aspectos. Além do próprio castelo, né? Alguns lugares do castelo lembrarem bastante os cenários do Symphony. Ele tem uma jogabilidade parecida com o Symphony of the Night. Porque, apesar desse personagem aqui, o Somacruz, ele não ser tão roubado quanto o Alucard, ele não é um Belmoth, né? Então ele não usa aquele chicote clássico aí dos jogos clássicos de Castelvânia. Nossa, eu tomei muito aqui agora. E aí acontece que ele usa várias armas diversificadas, né? Então tem adaga, espada, acredito que tenha também, possivelmente, o chicote. E o que faz parecer muito com o gameplay do Alucard, né? Que usa várias armas diferentes. E ele tem também esse lance aí das almas, que dá vários poderes diferentes. Ele tem também esse Backslash aí pra trás. Backslash pra frente também fica complicado. Vários movimentos são parecidos com o do Alucard. Até a capinha, quando ele dá o Backslash, a capinha se movimenta de uma forma que lembra ali a capa do Alucard. Conseguimos mais uma alma, a alma do Machado. E aí se a gente vier aqui no set de almas e trocar aqui pra X-Armor, que é a armadura do Machado, ele vai ganhar... Ah, mas eu achava que... Eu achei que ele fosse ganhar aquela habilidade clássica do Machado do Castelvânia, mas não, é o Machadinho pra frente. Tudo indica que estamos no caminho do primeiro boss. E é verdade. Estamos no caminho do primeiro boss, que é uma quimera, cara. Na verdade é uma mantícora, segundo diz aí na plaquinha do boss. Parece que não vai ser muito complicado não, cara. Solta fogo, dá uma rabada. Um rabinho de escorpião. Ai, tomei uma rabada aqui, fiquei com poison. Tomei um fogo agora também. Deixa eu gastar aqui a minha lança. E deixa eu pular pra lá, pra exibir um pouco minhas asas aladas. Ai, ai. Vou morrer, cara, no primeiro boss do jogo. Ah, mas acabei de lembrar que morrer não tem importância, né? Mas não morri não, deu certo. Deu pra fazer o boss sem morrer. Puxa, bem legal, cara. Você se esforçou pra passar dos chefes sem morrer, mas só esqueceu de uma coisa. Nessa coletânea tem uma função de voltar no tempo durante o game. Mecânica trazida especialmente para noobs como você. Agora qualquer um pode platinar. KKKKK. E foi isso o Diário of Sorrow por hoje. Acabei de lembrar que tinha aqui também o Castlevania Drácula X pra mostrar, mas esse vídeo já deve estar muito grande, então vou parar por aqui. Deixa aí nos comentários se vocês querem depois vídeo do Drácula X, que na verdade não é do Game Boy Advance, é do Super Nintendo. Enfim, a respeito aqui da coleção como um todo, né? Porque esses jogos a gente já conhece. Então, a respeito da coleção. Gostei muito deles terem remasterizado as artes das capas e ter colocado um menu bem bonitão, assim, bem chamativo. Pode ser que pra você não signifique muita coisa, mas pra quem é fã da franquia, isso daí tem muito valor sentimental. Principalmente porque a gente tá acostumado a ver essas imagens com uma qualidade muito ruim na internet e aqui a gente consegue vê-las aí num tamanho e resolução que dá pra apreciar devidamente a arte delas. Gostei muito também de ter tipo um save state de forma oficial dentro do jogo. Isso daí faz diferença pra quem já zerou e não tá afim de passar por todo o desafio mais uma vez. Mais roubado ainda que o save state tem também a mecânica de voltar no tempo, né? Se você pode fazer em qualquer um dos quatro jogos que vem aí no pack. A única coisa que eu não gostei é que nada foi mexido nos jogos, nada foi melhorado. Por exemplo, aquela aura azul que fica em volta do Juicy Belmont no Harmony of the Soness, eu acho que poderia ser retirada. Inclusive, tem hackrons que retiraram isso e ficou muito melhor. Acho que não ia custar nada dar uma mexida no projeto do jogo só pra consertar algumas coisinhas, assim como essa, por exemplo. Ou adicionar uma sprite do personagem empurrando a caixa, porque empurrar a caixa com a cara também é sacanagem. Mas no geral, será que vale a pena comprar? Na minha opinião, vale, cara. Tá R$99 na Steam, toda hora vai ter promoção aí na Steam, talvez pra Switch esteja uns R$300, conta aí, eu nem me meto muito nesse assunto. Mas vale muito a pena esperar uma promoção maneira aí e pegar na Steam. Lembrando que são quatro jogos, então são muitas horas que você vai ter aí pra se divertir jogando Castlevania, uma das melhores franquias de videogame de todos os tempos. Se é a sua primeira vez aqui, não esquece de se inscrever, porque eu vou continuar trazendo conteúdo sobre jogos retrô nesse canal. Taverneiros de casa, deixem o like. E vou roubar a ideia lá do Eri, do Gil, do Stamina. Se você chegou até o final do vídeo, deixa aí nos comentários Belmonte Sem Vergonha, pro pessoal ficar confuso e não saber do que vocês estão falando. Eu vou ficando por aqui, mas peraí, não vai embora ainda não. Eu tô deixando aí na tela final mais dois vídeos aqui da Taverna pra você conhecer melhor o trabalho que eu faço. Escolhe um deles que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por ter chegado até aqui e boa maratona.